Tomara que ele não vire Só entretenimento Tomara que ele vire campeão também É, ah, não sei Os dois são bons, né, cara Os adversários dos nossos queridos brazucas São bons, tá O Gregor Robocop vai lutar com o Bred Tavares Clássico O Bred Tavares O Rodolfo Vieira vai pegar o Armin Petrocian Aquele que já lutou com o próprio Robocop E com o Caio Borralho também O Carlos Pratos vai enfrentar o Travis Giles Que tem muita luta no UFC Tem muita luta no UFC ou eu tô viajando? Não, tem algumas lutas no UFC Não, tem muitas lutas no UFC Estreou no UFC em... É, tem muitas lutas no UFC em 2017 Então é um cara bem rodadinho aí no UFC E a Bruninha vai lutar com a Loma Luke Bunimni O Carlos Pratos, então o que eu tava falando O Carlos Pratos é um cara que tem... Tem bagagem, assim, né Ele não é o cara que tá, tipo, na quinta luta O cara já fez muita coisa, né Ele é 17'6, lutou no LFA Fez muitas lutas no SFT Chegou a lutar no One É um cara que tem muita luta em evento grande Um cara que realmente tem um nível de trocação Um Muay Thai muito bem adaptado ali pro MMA Com uma pitadinha do estilo Fight Neds Que é incrível E aí eu acho que ele não vai sentir tanto a estreia Imagino, né Tanto assim, por mais que o outro cara seja super experiente Até porque o contêiner lá, ele tava... Foi super bem, né Confortável, né Tava bem zinho Então, essa luta vai ser legal de ver 10 de fevereiro, anota na agenda E muitos brasileiros pra gente assistir Já tá anotado Diego Lopes pode entrar no Top 15 na próxima rodada O brasileiro mexicano enfrenta Sodik Yusuf, número 12 do ranking No UFC 300 Pô, cara Essa luta aí tá muito boa, né Tá boa demais E o Diego Lopes, acho que foi... Eu vi várias, algumas prevenções de MMA Ele foi meio que o lutador revelação O lutador do ano Ele ganhou algumas coisas, né Ele tá com muita moral E todas as lutas dele Mesmo a que ele perdeu Todas são muito boas Então, só vejo Só vejo um futuro brilhante para o rapaz Tomara que ele não vire Só entretenimento Tomara que ele vire campeão também É Ah, não sei Os dois são bons, né, cara Eu acho que tá ali no UFC Assim, ser campeão é realmente pra poucos Só pode ter um campeão de cada vez, né Às vezes dois no máximo Mas não é inteirinho Então, não é um negócio pra todo mundo Então, eu acho que você manter o seu trabalho Com bons cheques E benquisto pelo público Eu acho que já é uma baita vitória assim Pra poucos também Então, eu já fico muito feliz pelo Diego Lopes Tá lutando no UFC 300 Tem a chance aí de entrar no top 15 Cara, se ele conseguir se manter no top 15 Pô, já vai ser do caralho Eu acho que ele tem potencial Pra tá ali entre os cinco, pelo menos Disputar um cinturão e tal Mas como eu falei Não é pra todo mundo, né Então, beijo aí pro Diego Lopes E moral Lutar no UFC 300 É um selo aí de que o UFC tá acreditando no seu trabalho E ver potencial em você Bom demais, bom demais Lutar no UFC 300